Bem-vindos de volta ao nosso canal Encontre Medicina e Saúde. Hoje, vamos discutir um tópico extremamente importante e que pode salvar vidas, como evitar um AVC, a acidente vascular cerebral. Um AVC é uma condição séria que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas a boa notícia é que muitos casos podem ser prevenidos com a adoção de hábitos de vida saudáveis. Neste vídeo, compartilharemos 5 passos cruciais para ajudá-lo a reduzir o risco de um AVC. Vamos lá! Passo 1 Em exercícios físicos regularmente Uma das maneiras mais eficazes de reduzir o risco de um AVC é incorporar exercícios físicos regulares em sua rotina. A atividade física ajuda a manter seu coração saudável, controlar o peso e melhorar a circulação sanguínea. Recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, como caminhada, corrida, ciclismo ou natação. Além disso, exercícios de fortalecimento muscular e alongamento também são importantes para manter um corpo forte e flexível. Passo 2 Em cuidado com o peso O excesso de peso é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC. Manter um peso saudável é essencial para prevenir problemas de saúde a longo prazo. Para isso, é importante adotar uma alimentação balanceada e controlar as porções de alimentos. Consultar um nutricionista pode ajudar a criar um plano de alimentação adequado às suas necessidades individuais. Passo 3 Em monitorar o colesterol Níveis elevados de colesterol no sangue estão associados a um maior risco de AVC. O colesterol alto pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, aumentando a probabilidade de um bloqueio vascular. É fundamental fazer exames regulares de colesterol para monitorar seus níveis. Caso seja necessário, seu médico poderá recomendar medicamentos para ajudar a controlar o colesterol. Passo 4 Em manter a pressão arterial sob controle A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para AVC. Pressão arterial elevada pode danificar as artérias e aumentar o risco de ruptura ou bloqueio dos vasos sanguíneos no cérebro. Para manter a pressão arterial sob controle, evite o consumo excessivo de sal, limite o consumo de álcool e siga as orientações do seu médico quanto ao uso de medicamentos para hipertensão, se necessário. Passo 5 Em adotar uma dieta saudável Uma alimentação saudável desempenha um papel crucial na prevenção de AVC. Priorize alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Reduza a ingestão de alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras saturadas. Opte por alternativas mais saudáveis, como azeite de oliva em vez de óleos vegetais refinados. Lembre-se de que uma dieta equilibrada fornece ao seu corpo os nutrientes necessários para manter a saúde vascular e cerebral. Conclusão, prevenir um AVC requer esforço e dedicação, mas os benefícios para a saúde são imensuráveis. Ao seguir esses cinco passos, praticar exercícios físicos regularmente, manter o peso sob controle, monitorar o colesterol, controlar a pressão arterial e adotar uma dieta saudável, você estará tomando medidas concretas para proteger seu coração e cérebro. Lembre-se de que a prevenção é a chave, e pequenas mudanças em seus hábitos diários podem fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. Não se esqueça de consultar regularmente seu médico para avaliar sua saúde vascular e receber orientações específicas com base em sua situação individual. Com esses cuidados e um estilo de vida saudável, você estará no caminho certo para reduzir significativamente o risco de um AVC e desfrutar de uma vida mais longa e saudável. Obrigado por assistir e continue cuidando de sua saúde.